Amigos para sempre Olá meu amigo, olá minha amiga, mais uma tarde maravilhosa entrando na sua casa no nosso programa e hoje recebendo de maneira especialíssima o nosso amigo Padre Gleusso. Padre Gleusso, seja bem-vindo ao nosso programa, hein? Que alegria, realmente já estava vivendo essa expectativa, eu digo, tem que ir lá, né? Opa, está na hora. Se é um programa dos amigos, eu tenho que entrar. Então, o Padre Gleusso já deu entrevista aqui nesse programa, já falou recentemente na entrevista da Elba Ramalho, ele dá um depoimento sobre a minha vida e contando umas histórias legais. Padre Gleusso, você é meu amigo há muitos anos. Muitos anos, não tem jeito, né? Sou muito conheceu ainda. Mas a gente está aqui, firme e forte, firme e forte. Padre Gleusso é um dos seminaristas que me inspirou muito também na minha caminhada. E eu, quando ainda jovem, em igreja, olhava o seminarista Gleusso, né? Pregando, cantando com entusiasmo e aquilo me chamava muita atenção. Eu sempre achei muito interessante, Padre, a sua postura na época do seminário. Depois, moramos juntos no seminário, um período, e vendo todo o desenvolvimento do seu ministério acontecendo hoje aqui no Rio de Janeiro, através do louvor, da adoração. Homem de fé, homem de uma palavra firme, né? De uma vida autêntica. Padre Gleusso, o senhor é um amigo, e não é somente o meu amigo. Eu sou amigo de muitas pessoas aqui no Rio de Janeiro, a partir da sua mensagem. Isso eu tenho fidelizado muitas pessoas ao teu coração, acreditarem na tua mensagem, porque o senhor vive o que prega. Isso é maravilhoso, Padre Gleusso. É, eu fico muito feliz. Realmente, de verdade, eu sou apaixonado por aquilo que eu faço, né? E quando a gente realmente vive essa experiência, tudo que a gente propõe ao coração das pessoas se torna algo fecundo. E eu acho que é por isso que a gente tem aí tantos amigos, tantas pessoas que partilham da nossa alegria e estão aí torcendo pelo nosso trabalho, pela nossa missão, e somam conosco em esforços por essa causa, porque realmente a gente sabe o quanto é importante amigos na missão que a gente abraça, não é verdade? Verdade. Padre Gleusso, um grande cantor, uma voz assim preciosa. Aqui no Rio de Janeiro, ele canta as músicas mais lindas em homenagem ao nosso padroeiro São Sebastião. Vamos ouvir um trechinho dessa música com a imagem do nosso padroeiro. Padre Gleusso. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Eu, oh, oh. Amém. O amor no coração Seja abençoado São Sebastião Jovens Do mundo inteiro Sejam bem-vindos Ao Rio de Janeiro Jovens O amor no coração Seja abençoado O São Sebastião Uma jornada vivida Coragem, fé e atitude O padroeiro pede Seja jovem tão longe E vinham de todo lugar Jovens de todas as partes Trazendo a cruz de Cristo No peito No peito a missão Jovens Do mundo inteiro Sejam bem-vindos Ao Rio de Janeiro Jovens Jovens Do mundo inteiro Do mundo inteiro Sejam bem-vindos Ao Rio de Janeiro Jovens Jovens Sejam bem-vindos Do Carioca Do Carioca Para nós A cidade do Rio de Janeiro A cidade do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro Acho que a gente vai ver a força Uma igreja Que realmente só tende a crescer No seu trabalho A crescer na sua missão Porque aquilo que eu senti Quando eu estive em Madrid Hoje cada vez mais cresce A expectativa Para que eu veja aqui A gente vê todas as pessoas Voltadas Direcionadas por essa causa E a gente sabe o quanto o Brasil Precisava disso O quanto há Desígnio de Deus No meio disso tudo De sermos Exatamente a sede da jornada Então assim Meu coração está vibrando A gente vê As músicas Toda essa preparação Agora a gente está Na comissão também De música aí Da jornada Com o Padre Renato E a gente está preparando tudo Com tanto carinho Com tanto fervor Na certeza de que Nenhuma canção Nenhuma palavra Será ministrado Sem esse desejo Sem esse ideal De realmente gravar No coração de cada jovem Um amor por Cristo Maravilha Padre Leuso E o senhor que tem pregado Em diversos pontos Aqui da cidade Como o senhor está sentindo Qual é a grande carência Da juventude no Rio de Janeiro Acho que hoje Mais do que nunca As paróquias As comunidades Elas estão muito mais abertas Se percebeu que Com essa mobilização As paróquias Começaram a ter um olhar Todo especial Para a nossa juventude E isso está crescendo O trabalho De busca De resgate Dos nossos jovens Que a gente sabe aí Que vivem essa realidade Dramática Das drogas Da vida De promiscuidade E de tantos desvalores Então eu acho que Está sendo um momento Muito forte Que já está acontecendo De mobilização Das nossas comunidades Para esse resgate Do nosso jovem E uma das coisas Uma das coisas mais bonitas Que a gente tem visto Assim de perto Por exemplo Eu tenho tido alguns testemunhos Através do trabalho Viverais em mim Eu tive uma experiência Muito bonita De um jovem Que só pela musicalidade Que só pela musicalidade Que a gente está propondo Foi exatamente o pinçar Do coração dele Ele disse Meu Deus A igreja tem músicas assim Tem uma musicalidade jovem Tem uma alegria De onde vem isso? E ele foi buscar A gente através Da paróquia onde eu estou E foi lá E começou a partilhar As suas experiências Ele disse Padre Eu quero voltar a fé Então essas coisas São super gratificantes E já é uma semente Do evangelho acontecendo Isso está acontecendo Com muitas pessoas A gente ser Realmente cristão Ter a firmeza Convicção da nossa fé Ter a nossa doutrina clara Mas temos uma linguagem Que possa também Alcançar os nossos jovens Alcançar aqueles que estão aí Sedentos e famintos E muitas vezes Querem uma oportunidade De ouvir algo Que se identifiquem Essa é a grande beleza Da jornada Muitos jovens dizendo Que legal Tem essa musicalidade Agora o Senhor Esse sambão Maravilhoso de Deus E tantos Grandes nomes aí Como a Rosa de Sarom Aquele rock bonito Onde quer evangelizar Quer chegar ao coração Dos nossos jovens Quer realmente Estremecer a alma Daqueles que precisam Ter essa experiência De um profundo Encontro com Jesus Eu acho que esse É o grande presente Da jornada A gente vai se surpreender Viverais em mim Esse é o seu projeto Padre Iglesias Conta para a gente Desse seu projeto Na área musical Na área de evangelização Como é que está sendo elaborado Construído Todo o desenvolvimento Eu acho tão interessante Porque as pessoas Assim elas Pensam que a gente Já tinha tudo isso Muito projetado Muito planejado Na verdade O CD Viverais em mim Que foi esse primeiro trabalho Que a gente fez Que já está aí há algum tempo Fosse alguma coisa assim Preparada E na verdade não foi Na verdade a gente Antes de tudo É sacerdote Tem o desejo De comunicar De evangelizar De alcançar O coração das pessoas E assim Nas pregações Nas ministrações Os retiros Foram nascendo Essas canções Aliás muitas delas Como a própria Viverais em mim Foi uma canção Que misteriosamente Eu rezei Assim Muitas vezes com ela E percebi O quanto ela é Mais de Deus Do que minha Tanto que eu coloco isso Sempre muito forte As canções nossas Elas que nascem Dessa experiência Da adoração Da pregação Da palavra Elas são muito mais de Deus Do que nossas Porque a gente Depois se assusta Com a proporção disso Na vida das pessoas E assim Na verdade Esse trabalho Já vem acontecendo E a minha surpresa É exatamente essa Você imagina Você ver a sua canção Sendo capaz De ser A resposta Ao coração De uma pessoa Que está passando Pelo drama De um câncer De repente vê a sua canção Resgatando um jovem Que estava completamente Distanciado da igreja Vê uma pessoa Que está passando Por uma situação familiar Complicada E que de repente Descobre na palavra Através da canção Uma força de restauração Para a sua família Isso é muito lindo Então esse é o nosso projeto Então assim Muitas dessas canções Eu as vezes estava dormindo Acordava de manhã Escrevia A música Veio com toda beleza E toda simplicidade As vezes ela inteira Como viverás em mim Nasceu assim Ela inteira Aí você diz Isso não pode ser meu Isso é de Deus E eu acho que isso Que está sendo o grande presente Agora amor intercessor O novo trabalho Que já está aí Prestes a chegar Nas mãos das pessoas Já teve uma surpresa A canção já começou A ser veiculada Em algumas rádios Nossa rádio catedral E uma senhora ouviu E foi enlouquecida Lá na secretaria da paróquia E disse Padre pelo amor de Deus Eu preciso dessa canção Eu digo Mas filha por que? Ouvi uma vez a canção Ela disse Porque o meu marido Que sempre foi descrente Que zombou de mim Que muitas vezes Não aceitava a minha fé De repente Foi pinçado por essa canção Ele disse Filha consegue essa canção Onde você Puder imaginar que ela esteja E traz pra mim Canta um pedacinho pra gente Padre Guilherme Não há nada mais forte Que um amor intercessor A compaixão me fez Assumir tua dor Só em Deus a tua vida encontra A graça Que a força da oração Todo mal desfaça Essa canção Ela realmente foi um presente de Deus Assim que Eu tenho cada vez mais me emocionado E realmente percebido Que ela é muito maior do que eu Assim muito grandiosa E tudo por quê? Porque nasce desse coração da gente sacerdotal Eu acho que você, Omar Tantas vezes viveu essa experiência Tem horas que as pessoas falam de problemas De situações da vida delas Que a gente gostaria de ter todas as respostas E tem hora que a gente não tem essas respostas E o que a gente pode fazer por essas pessoas? Ministrar a oração E é nessa hora Que um coração intercessor Um coração sacerdotal É movido E é esse o mistério que faz Uma canção como essa nascer Uma palavra de fé chegar ao coração das pessoas Eu acho que esse é o grande bem Que a gente vai deixar na vida das pessoas Pelo mistério do nosso sacerdócio Nós não somos dignos Ele nos fez dignos Ele quis usar do nosso rosto Da nossa palavra Do nosso sentimento Para chegar ao coração dessas pessoas E essa é a grande graça que a gente vive Exatamente E o padre Gleoson A partir dessa grande sensibilidade Essa energia pastoral que ele tem Ele não é de hoje Já de muito tempo Conheço a atividade do padre Gleoson E hoje eu tenho o privilégio De ter o padre Gleoson cantando junto comigo No meu CD A música Amigos para sempre E eu não poderia ser uma pessoa melhor Junto com o padre Juarez E a gente poder cantar a amizade Uma amizade verdadeira Uma amizade longínqua Uma amizade que há de ser eterna Que hoje a gente possui o mesmo Ministério sacerdotal E essa unidade Unidade Na intencionalidade de Deus Surge hoje como uma proposta maior Uma proposta edificante Uma proposta que se torna também Música Música A gente quer cantar junto A gente quer louvar a Deus Juntos A gente quer levar a mensagem de Deus Dessa maneira E agora a gente Teve a oportunidade De gravar um clipe também A gente cantando Amigos para sempre É o que nós queremos ser Foi na verdade Foi na verdade assim Algo muito prazeroso para a gente Muito feliz Porque Juarez É uma simpatia E a gente somar isso junto Acho que são corações que estão aí Tão desejosos de deixar uma mensagem Realmente do evangelho no coração das pessoas Acho que somar as nossas missões Somar as nossas riquezas Para tornar isso aí uma força avassaladora Porque vai ser esse o sentimento Que vai chegar no coração das pessoas Quando verem o clipe Quando estiverem aí De alguma forma Veiculando todo esse trabalho A gente vai ver a resposta das pessoas Ver três sacerdotes Que abraçaram a mesma causa Unidos Já aí preparando uma jornada Que vai esquentar Vai botar para esquentar o coração das pessoas Nesse desejo Nesse ardor do ideal de Jesus Então foi realmente uma alegria enorme E sem dúvida que assim É a palavra de Deus se cumprindo né Porque o livro de provérbios no capítulo 7 Diz que um amigo ama em todo tempo E aí a gente pode cantar Amigos para sempre Que dá nome a esse nosso programa Esse nosso encontro Toda tarde aqui na Rede Vida E dessa maneira a gente quer poder celebrar a amizade Teve um momento também especial Que eu fui para o piano Toquei Obrigado Senhor Uma música antiga O Padre Glúcio cantou Ministrou uma oração também De agradecimento Tão bonita Tão intensa Agradecendo a Deus Pela vida de todos os presentes Pelaquelas crianças que participaram conosco O Lucas e o Alain Democionante demais né Sobrevivente da tragédia de Realengo Da Escola Taça da Silveira E a gente pôde ali Trazer uma mensagem de consolação Há essa realidade também né Padre Glúcio Isso da violência que atinge as famílias Que fere a sociedade É nisso que eu te digo Que eu acho que Que nada é por acaso O Rio de Janeiro ser escolhido Como a sede da jornada né Sem dúvida aí Há um designo divino Porque é uma cidade que precisa Mais do que qualquer coisa Nós percebemos aí o dedo de Deus O designo de Deus Querendo deixar alguma palavra Muito forte ao coração desse povo Que é guerreiro né O povo do Cristo Redentor O povo do amor a Nossa Senhora O povo do terço nas mãos Das lágrimas nos olhos quando reza Do fervor Esse povo vai ser presenteado Com a jornada mundial da juventude E isso a gente vai entender né Quando tiver acontecendo Agora o preparar e o caminho Foi só uma pontinha né Quando a gente viu aquele maracanãzinho lotado Aquelas pessoas emocionadas Aquele número absurdo né Vamos assistir imagens então agora Vamos assistir cenas desse momento né Padre Leuço a gente cantando junto ali ó Que maravilha né Maracanãzinho cheio hein Oportunidade Padre Leuço fala pra gente da alegria da fé Eu acho que quando um coração É tocado por Jesus Não tem como se conter essa alegria Interessante que Jesus né No evangelho a gente vê um mistério né Do segredo messiânico Por diversas vezes ele diz Que não se fale nada Que não se comente nada Mas não adianta Quem é que consegue conter a alegria De um cego de nascença Que começa a enxergar Como é que se consegue conter a graça De um paralítico que começa a andar É uma alegria verdadeira Transparente Pura É uma experiência de fé Que não se consegue conter E é essa alegria que eu quero convidar você aí Nosso amigo que está Recebendo essas palavras A experimentar Uma alegria que vem do Espírito Santo Uma alegria que é verdadeira Pura E que sem dúvida O seu coração Está aí pra experimentar Sem dúvida Quando a gente vive isso Ninguém consegue conter É uma explosão de amor É uma explosão de verdade É um desejo profundo De proclamar pra todo mundo De dizer pra todo mundo Eu acredito que essa É a marca mais forte Da nossa experiência de vida cristã Quando Deus toca E consegue exatamente Naquela área do nosso coração Que nós mais precisamos Quando a gente sente E que ninguém Consegue coagir Ninguém consegue de alguma forma Apagar isso dentro de nós Igual o cego de nascença Eu gosto muito desse texto do evangelho Onde vem todo mundo coitado Sabatino o homem de tudo quanto é jeito Chega uma hora Que a gente até parece Até que ele está assim Um pouco debochando Dos fariseus Ele diz Se ele é Se ele não é Eu não sei Eu sei que ele me curou Então É uma experiência Que não conseguirá Se apagar Da vida daquele cego Então Essa alegria Pura Verdadeira Esse testemunho de fé Que fica gravado na nossa alma Fique gravado no seu coração Uma amizade profunda com Deus Venha o que vier Venham os grandes desafios Essa alegria da fé Esteja muito presente no seu coração E dessa maneira Padre Gleuson Hoje a gente quer dar Esse belo testemunho Da verdadeira amizade Falar da amizade Para os nossos amigos Da rede de vida E daqueles que nos assistem Na internet E queremos também Que outras pessoas se tornem Seus amigos E eu queria Como é que a gente tem acesso ao senhor Através do seu site Através das redes sociais Divulga pra gente Padre Olha o que não falta É forma de conseguir Se tornar amigo Do Padre Gleuson Nós temos o site www.padregleusontudoporextenso.com www.padregleuson.com E as nossas redes sociais Padre Gleuson Gomes no Twitter Você pode nos seguir Também no Facebook Três redes sociais Tanto gente Que quer ser amigo da gente Graças a Deus Está lá Uma delas Já está lotada Gleuson Gomes A outra Gleuson Gomes Que está com a Bíblia na mão Essa lá está esperando por você E Farias Gomes Então são três comunidades Aí no Facebook Esperando por você E o nosso contato da paróquia Que é um contato Bastante fácil Acesso 21 2273 3596 21 2273 3596 Para a agenda paroquial E também para as coisas Para conseguir o teu CD A gente consegue Consegue nas lojas Na paróquia O pessoal da informação também Nas Paulinas Nas Paulinas E também Na paróquia O acesso É grande lá O trabalho todo De palestras Também o CD Viverás em mim E logo logo Se Deus quiser O nosso amor intercessor Que está nascendo Que bom Isso tudo a gente faz Em função já da Jornada Mundial da Juventude Os trabalhos dos padres Que cantam aqui no Rio de Janeiro São trabalhos isolados Pelo contrário A gente está unindo forças A gente está institucionalizando Essa nossa ação Para poder mostrar Que somos igrejas E não há essa distinção De que Ah, o padre aqui Que canta O padre faz trabalho de evangelização E a igreja Não, é tudo institucionalizado Para a gente poder mostrar Essa força É a igreja que está atuando É a igreja que está cantando É a igreja que envia Seus padres em missão E esse carisma que Deus Concede aos padres É algo fabuloso E a gente vai poder Elaborar e desenvolver Ainda mais isso A gente conta com a sua amizade Para isso Então se você quiser Reassistir esse programa Você pode encontrá-lo No site do Padre Omar Padre Omar.com E também a partir dali Encontrar as redes sociais No Facebook E poder ainda mais Divulgar o trabalho Do Padre Iglesias Tudo aquilo que ele tem feito Enfim Na sua emoção No seu carisma E dessa maneira Aprofundar essa amizade Padre Iglesias, muito obrigado Por sua presença No nosso programa Semana que vem Nós teremos aqui O Padre Juarez Que canta conosco A música Amigos para sempre Olha que beleza O Padre Juarez Vai ser uma maravilha A gente vai poder conhecer Um pouco da vida dele Da história vocacional E pedimos nesse momento Padre Iglesias Sua benção A benção para todos Os nossos amigos Senhor Senhor nosso Deus És conhecedor profundo Do nosso coração Que hoje Muitos daqueles Que estão a nos ouvir Possam experimentar A força da tua presença Que uma vez sentida Uma vez vivenciada em nós Jamais esquecida Pedimos também A intercessão De vossa mãe Maria Santíssima Para todas as nossas causas O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão De Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Abençoa-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém Muito obrigado Padre Guilhoso Sua benção Alegria Sua benção também Vem estar aqui Sentir seu coração Amando Agora bem forte Amigos para sempre É o que nós iremos ser Na primavera Ou em qualquer estação Nas horas tristes Os momentos de prazer Amigos para sempre Abraço seu irmão Amigos para sempre É o que nós iremos ser Na primavera Ou em qualquer estação Nas horas tristes Os momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre